Foram quase 12 horas de operação até que o grupo de rádio-patrulhas aéreas Ugraer conseguiu localizar e interceptar o transporte de mais de 500 kg de maconha. A droga oriunda do Paraguai, que tinha Goiânia como destino, foi interceptada ainda na BR-364, entre os municípios de Jataí e Mineiros. Nós recebemos a informação de que indivíduos estavam trazendo droga para Goiânia, do Mato Grosso, e intensificamos o patrulhamento na rodovia entre Jataí e Mineiros, e avistamos dois carros suspeitos. Durante a tentativa de abordagem, o condutor do Voyage tentou fugir. Na perseguição, houve troca de tiros até que o carro fosse abandonado em uma mata às margens da rodovia. Escutamos disparos de arma de fogo, revidamos e acertamos o pneu. Alguns instantes depois, ele perdeu o controle do veículo, adentrou na mata e tentou atingir nossa equipe com outros disparos, porém, ele entrou na mata e nós não conseguimos pegá-lo. O veículo utilizado no transporte da droga foi roubado em Minas Gerais e estava com placas clonadas do Mato Grosso do Sul. Agora, dentre as ferramentas utilizadas pelos criminosos para não chamar a atenção da polícia, eles optaram dessa vez por colar um adesivo no veículo, o adesivo de fiscalização federal. Assim, eles acreditavam que não chamariam a atenção da polícia por onde passavam, nas rodovias federais que cortam o país. Situação que dessa vez não deu certo e o veículo acabou apreendido. Marcos Antônio Sampaio Júnior, de 33 anos, estava nesse Siena Preto e trabalhava como batedor no transporte da droga. Segundo ele, receberia 5 mil reais pelo serviço. A nossa viatura conseguiu fazer a abordagem do veículo e lá estava o batedor, que eles usam esse termo, que é o que vai na frente, passando a informação se tem polícia, se está tudo tranquilo para eles passarem com a droga. A região sudoeste de Goiás é considerada a rota do tráfico internacional de drogas, por ser cortada por três rodovias federais. E operações como essas são ferramentas eficientes no combate a esse tipo de crime. Sempre que nós temos a informação, nós viemos atrás e, graças a Deus, nós efetuamos com sucesso essa prisão.